Conheça a história de Eliseu, um dos profetas mais surpreendentes da Bíblia. Ele começou como auxiliar de Elias e logo se tornou seu sucessor. Seu ministério é conhecido pelos incríveis milagres que realizou, como a travessia miraculosa do Jordão, a transformação das águas de Jericó, ressuscitou o filho de Tsunamita, curou Namã da Lepra, fez flutuar o machado e depois de morto ressuscitou um defunto que foi jogado dentro de sua sepultura. Mas cuidado, Eliseu também mostrou ser um profeta temido, como quando Deus o usou para punir severamente os jovens que zombaram dele. Todos foram mortos por ursos. A convocação de Eliseu para o ministério profético foi feita pelo próprio Deus, mostrando a importância e a responsabilidade desse papel na sociedade da época.